Bom dia rapazes, partiu o salvador, hoje vamos para a Bahia, vamos que vamos, chegando aqui no aeroporto, tomar um cafezinho, esperar a galera. Você é aposentado! Legend! Pô, aposentaria ontem, eu cheguei lá na casa da minha mãe e estão mandados para lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha que estava toda rasgada que eu tinha comprado nas torrentes de despedida. There is an indesfinable, mysterious power that provides everything. Ó, Salvador, Bahia. Pancha acústica. Maneiro, hein? Fala aí. Música 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 Beleza, Salvador Showzaço ontem Um cafézão agora, bacana É isso aí, valeu Salvador Valeu Bahia Mais uma pra conta da gente Iradíssimo ontem Obrigado a todo mundo que tava lá E é isso, vamos pra casa agora Partinho aqui Ajeitadinho Obrigado, obrigado quarto Obrigado cidade de Salvador Obrigado vida Caraca, você era o cara né É, eu falei, eu falei isso Ajeitadinho 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 Se dá para onde eu Tchau, tchau.